Que dia lindo! Que hora eu sou agora? Um zumbi! Onde você tá indo? E o zumbi cai no oceano! Mergulho profundo! Olá! Quem é você? Ops! O zumbi mordeu a sereia! O que tá acontecendo comigo? Oh meu Deus! Vamos remover o cabelo! Limpe a maquiagem! Misture o tom perfeito! Vamos desenhar os olhos! Vamos passar por cima disso com um pincel! Delineadores delicados! Desenhe os abrancelhos! Patom vermelho! Hora do penteado! Uou! Estilo ousado! Excellent! Decore com conchas! Completa com decoração ciônica! A cauda parece desgastada! Pinte a lateral! Os ossos são visíveis! Derreta o plástico sobre uma chama! Uma barbatana! Ariel se transformou num zumbi? O que tá acontecendo? Eu tô com tanta fome! Latlantis está organizando um concurso de escultura de abóbora! Com certeza eu vou encontrar algo pra mais chegar aqui! Vou participar! Vou dar uma olhada na arte! Muito abstrato! Muito clichê! E o vencedor é? Cérebro abóbora! Uau! Inacreditável! Parabéns ao vencedor! Um bônus inesperado! Massinha! Faça uma bola! Molde o rosto! Insira olhos de miçangas! Lábios! Modelas de barbatana! Adicione textura! Apareceram espinhos? Anexe as barbatanas! Aplique esmalte em gel transparente! Que criatura maravilhosa! Que lugar estranho! Tudo tão escuro! Onde estou? Mova-se! Ai! Quem é esse? Chufa! Finalmente um pouco de relaxamento! Ai! O que tem de errado com a minha cadeira? Sinto muito! Nossa! Você também ficou com medo! Vamos ser amigos! Vamos evocar alguns canudos! Estique-os! Cole em formato de coral! Pegue uma pedra! Você vai crescer aqui! Arranque uma pétala! Passa uma bola! Olha um olho! O coral pode nos ver! Olhos tão grandes! O Halloween é cheio de surpresas! Uma sereia zumbi criou uma estufa subaquática! Como estão as minhas flores e algas? Ah! Opa! E aí? Esse clima! Eu fiz isso? Eu gosto! Posso não? Vou fazer cócegas em mim mesma com uma pena! Minha estufa definitivamente é a mais exclusiva sobre o mar! Tentando nos assustar, pequeno esqueleto! Contar na silhueta! Recorte os pedaços! Monte os ossos em um esqueleto! Faça alguns buracos! Anexe! Os membros são descartáveis! Vamos brincar de montar o esqueleto? As meninas estão dando uma festa de Halloween! Estou entediada! Trouxe uma coisa! O que é isso? Um jogo? Vamos jogar! Vamos mostrar pra todo mundo! Quem é primeiro? Posso ir? Ok! Vendo os olhos! Vamos! Não consigo ver nada! Você precisa montar o esqueleto! Acho que a perna está em algum lugar aqui! Você confundiu tudo! Eu não vou errar! Vai em frente! Em frente! Corre! Boa! Temos um esqueleto de sereia! Essa é uma profissional! Pegue um pouco de papelão! Corte um pedaço! Enrole em um cone! Uau! Veludo! Cubra o modelo! Fita de lanta de ondas na borda! Só falta montar as peças em uma barraca! Ah! Uma caixa mágica! Estrelas! Uma cúpula celestial! O olho que tudo vê na estrada! Um lugar tão misterioso! Úrsula convida a todos para uma sessão de adivinhação! Venha conferir! Eu também preciso! Uma caveira! Socorro! Espera, querida! Quer ler sua sorte? Sim! Vou encontrar o amor? Toque nas cartas! Elas vão contar tudo! Ok! Vamos ver... Pés, tubarão, coração... Estranho! Mas esse é o seu destino! O que isso significa? Venha, seu amado! Passos foram ouvidos! É você? Parece! Um tubarão ambulante cabe na descrição! Ah! Encontrei meu amor! Obrigada! O doce casal saiu junto! Tchau! Quem mais precisa de um mapa? Pana vermelho! Me empresta seu chapéu! Ok! Uma aba brilhante! Adicione mais níveis! Algumas peças de plástico! Embrulhe com papel espuma! Uma hélice! Muitos crânios! Enche com caveiras e coxas! A velha máquina parece desgastada! As aranhas fizeram deste dispositivo abandonado a sua casa! Bandinha e mãozinha chegaram ao ferro velho! Chum! É o lugar favorito! Tão aconchegante! Olá, caveira! O que é de novo? Vamos dar uma olhada na lixeira! Ah, um violão velho! Mãozinha, o que você tem? Uau! Estas são doces? Hum, uma concha! Não gosto de conchas! Aperte de novo! Ah, de novo? Hum, eu sei o que fazer! Vou usar um osso! Bom! Doces de caveira! Meus favoritos! Prepare o liquidificador! Adicione papel de espuma! Miçangas! Lantejoulas! Começar! Uau, papel holográfico! Passe um pouco de cola quente! Ah, um peixe! Adicione detalhes! Precisaremos de uma corda! Os esqueletos dos peixes estão todos alinhados! Pendúrios no fio! É uma guirlanda! Miau! O gatinho adorou! Miau! A sereia vampira dorme com a calda levantada! Onde estamos? Não sei, mas aqui é legal! Olha esse trono! Eu sou a rainha dos morcegos! Um olho enorme! Olha meu cabelo! Que barulho é esse? Quem se atreveu a perturbar meu sono? Corre! Ai, não! Eu fui pego! Dá-nos coma! Parem de gritar! Nós pensamos que você era má! Ah, isso é só estereótipo! Precisam de ajuda? Desculpa pela guirlanda! Vamos consertar! Obrigada! Está melhor do que antes! Pegue uma bola! Despeje cola quente sobre ela! Feito! Suave-se as bordas! Hora do pó pra unha cromada! Que brilho! Desenhe uma pequena flor! Oi, Lalilu! Babados serão úteis! Pendure os tentáculos d'água viva! É um baú cheio de pérolas! Um par de olhos fofos! Pegue uma folha! Corte no formato desejado! Aqui! Aqui vai você! E agora eu sou um fantasma assustador! Mas como um fofo! Abaixe as velas! Uma água viva flutuando? Um navio tão antigo! O que tem por baixo do tecido? Talvez tesouros? Ai, você me assustou! Me ensina como! Fácil! Aqui vai! Agora você é um fantasma! Está vendo aquele grupo? Pratique com eles! Essa pizza é tão gostosa! Uma pizza falante? É um fantasma! Ops! Meu Deus, forte! Pequena água viva! Você é tão fofa! Vamos ser amigas! Ok! Bem, todos têm seus talentos! Agora vamos nos divertir! A noite mais assustadora do ano está chegando! Uau! Eu amo Halloween! Precisamos nos preparar! Divertido? Não na minha vigia! Que tal uma fantasia? Preciso encontrar algo! Vamos pedir isso! Mestres, mãos à obra! Essa é uma bela abóbora! Desenhe uma folha! É um pouco grande! Na medida! Pronto! Tiki, vamos experimentar! Falta alguma coisa! Um chapéu! Vamos resolver isso agora! Corte tudo! Que chapéu legal! Combina com você! Ah, minha fantasia! Olá! Aqui está seu pedido! Gostaria de verificar tudo? Sim! Uau! Parece ótimo! Valeu! Ah, uma verdadeira abóbora! Ah, eu esqueci completamente da fantasia de Halloween! Podemos consertar isso agora! Ei, minhas coisas! O couro ecológico é perfeito! Essa aranha criou um padrão! Nossas calças estão prontas! Ei, Adrian, pega! Obrigada! Eu gostei! Vamos encontrar algo! Essa camisa branca parece boa! Adicione mangas! Colete longo! Legal! Falta um casaco! Tecido vermelho! Adrian é um Drácula perfeito! E eu? Basta olhar para esse casal terrivelmente adorável! Olá! Olá! Eu sou um morcego! Uma fantasia! Oh, não! Ah, eu não estou pronto! Vamos ver o que eu tenho! Experimenta! Aham! E quanto a isso? Ladybug, você está falando sério? Ah, eu já sei! Eu tenho uma coisa! Uau! Drácula! Ficamos ótimos juntos! Esse é um plano brilhante! Nos negócios! Parece assustador! Escolhe uma tampa! Fixe nossas mãos! Algumas decorações! Designer de mortícia! O que vem a seguir? Bronze! Eu sei fazer a poção certa! Um pouco de tudo! Pronto! Exatamente como eu queria! Essa seria a sobremesa perfeita! Algumas gotas em maçãs! Eu sou um gênio! Ninguém vai me reconhecer! Vamos! Vamos comer! Hum! Eu adoro doces! Posso? Claro! O que está acontecendo? Peguei! Finalmente! Que roupa devo escolher? Talvez Rapunzel? Você já usou no último Halloween! Essa? Mirabel! Vou dar uma olhada! Gostei muito desse vestido! Precisa ser um pouco mais enfeitada! Thank you! Lali Lu, me ajude! Remova tudo que é desnecessário! Mangas transparentes? Suje um pouco! Parece que alguém derramou uma poção! Isso vai ser útil! Ok! Vamos fazer uma moldura pra uma sereia de arame! Gargantilha elegante! Uma verdadeira bruxa! Agora, o toque final! Ladybug simplesmente encantou a todos com seu novo visual! Nessa festa tá todo vapor! Uau! Que fantasia fofa! Eu amo Halloween! Ai! Que menina charmosa! Doces ou travessuras? Oh não! Vou ter que tirar todos os doces! Marinette! Rockmoth sequestrou Tiki! Temos que salvá-la! O que é esse lugar escuro? É a morte! A morte adora cozinhar! Receita de pizza perfeita! Escreva tudo! Farinha! Leite! Agora o ingrediente secreto! Estenda a massa! Corte o excesso! E espalhe esse ketchup! Tomate, ervas, mais queijo! O que mais podemos acrescentar? Decoração pros olhos! Dragão! Fogo! Embale tudo! A deliciosa pizza do chefe vai deixar nossos heróis felizes! Obrigada! Boa sorte! Oi! Você tem uma fantasia legal! Eu não preparei nada! Não se preocupe! Podemos fazer algo divertido de qualquer forma! Futebol de botão! Vamos pedir uma pizza? Ok! Alô? Precisamos de uma pizza de Halloween! Valeu! Adrian! Preciso da sua ajuda! Experimente essa pizza! Sem pizza! Rock Moth sequestrou Tiki! Precisamos nos apressar! Claro! Vamos embora! Marinette e Adrian foram até a biblioteca antiga! Deve haver algo aqui que nos diga onde procurar Rock Moth! O que é isso? Uau! Algo sobre magia voodoo! Diz que podemos controlar Rock Moth com uma boneca! Precisamos fazer isso! Lalilu, você pode nos ajudar? Com prazer! Torça o fio! Faça uma moldura! Desenhe as linhas! Corte tudo! Um coração vermelho é uma parte essencial da boneca voodoo! E isso não é tudo? Vela! Bola de linha e uma pena! Deixa sua boneca ajudar Marinette a lidar com Rock Moth! Aqui, Marinette! Obrigada, Lalilu! O que? Rock Moth está dançando! O que é isso? O que acontece se você fizer cócegas na sua boneca? Estou com cócegas! Já sei! Vamos amarrar nossa boneca! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Estou livre! Estou a salvo! Vocês deviam ter visto o rosto dele! Tica, eu estou tão feliz que você está de volta com a gente! Opa! Aqui está sua boneca! Uau! O que temos aqui? Faça uma cabeceira! Cole as pernas! Vamos adicionar estrias! Crânio numa sepultura antiga? Maravilhoso! Plague! Traga o cobertor! Travesseiro macio! Essa cama parece confortável, mas um pouco assustadora! Seria legal assustar o Marinette! Mas como a gente pode fazer isso? Pelo teto? Debaixo da cama? Talvez eu tenha uma ideia num sonho? Adrian! Ei! O que tem de errado com você? Levante-se! Ele não está respirando! O que está acontecendo? Adrian! Você me assustou! Minha pegadinha saiu melhor do que eu esperava! Vamos liberar estes vasos! Listras! Uau! Aplique cola quente! Brilho de bronze! Você vai ter um solo de massinha! Mas não é pra flores! Ah! Como isso é um monte de coisas quebradas! Escolha estes! Encurte! Poucas costuras! Mãos brilhantes de zumbi no espírito do Dia das Bruxas! Ah! Quando o Marinette chegar aqui, eu vou comer todos os doces dela! Cadê ela? Agora eu vou mostrar a vocês uma verdadeira pegadinha de Halloween! Quem está aí? Ah! Zumbi! É uma pegadinha! O que você esperava na noite do Halloween? Uau! Vasos zumbis! O que temos aqui? Isopor! Magia de ampliação! Corte tudo! Adicione um quadro! Vamos nos posicionar! Um pouco de magia! Moldura de cor de abóbora! Um espelho apareceu! Você pode ver uma mão saindo! Uh! Aranhas estão por aqui! Vamos pegar algumas teias de aranha emprestadas! O espelho abriu um portal para outro mundo! Eu não decorei o quarto para o Halloween! Querem comentar as joias mais assustadoras? Há uma entrega para você! O que mais você tem? É um espelho incomum! Posso deixar com você! Ok, dancinhos! Eu posso descansar agora! Como vai, Plague? Que espelho estranho! Esse tem uma queda por doces! Plague, quando você teve tempo de comer tudo isso? Eu pensei que tinha sido você! Vamos conhecer Sally! Eu adoro retalhos! Vamos costurar uma roupa com retalhos! Eu gostei disso! Vamos escolher sapatos! Esse capacete não só ajeitou o cabelo dela, mas também limpou o rosto! Ai, eu não consigo ver nada! Coloque o batom! Perfeito! Sally mal pode esperar para comemorar o Halloween! Jack está andando pela floresta de outono! Alguém o está perseguindo! É Sally! Essa coitada tem medo de confessar seus sentimentos! Vou ver onde ele mora! Ah! Há fantasmas aqui! Lar, doce lar! Vou deixar a cesta! Jack vai ficar surpreso! Espero que ele não perceba! Sally, espera! Oh, não! Eu estou tão feliz em receber um presente seu! Sério? Isso é constrangedor! E eles começaram a se conhecer! Ei, Lolilu! Liga pra mim quando encontrar minha cabeça! Vou transformar esse boneco em Jack! Muito melhor! É hora de trocar de roupa! Uau! Costure calças compridas! Adicione um fraco ao traje! Pinte de preto! Um morcego pousou no pescoço em vez de uma gravata borboleta! Estou muito bem vestido! É perfeito pra noite de Halloween! Jack caminha pela floresta cantando uma música! Vou assustar todos! Amigo, vem comigo! Achei algo interessante! Ok, vamos lá! Olha, esse é o mundo humano! Não é incrível? Uau! Uau! Todo mundo está comemorando o Natal! Devemos visitar? Por que não? Você comprou presentes? Boa venda de Natal! Uau! Onde estamos? Outro mundo! Precisamos nos separar! Sim! Tudo é tão incomum aqui! Um presente para as crianças debaixo da árvore de Natal! Uau! O rint mudou! Feliz Natal, senhoras! Quem é aquele? Ah, deixa eu me apresentar! Eu sou Jack! Nossa, que fofura! Aqui tem um presente pra você! Ai, obrigado! O que você tem? Presentes! Nós precisamos de... Nossos materiais estão prontos! Faça um conjunto de fios! Vamos pintar a caixa de preto! Arrume suprimentos de costura! Temos tudo o que precisamos! Uma névoa mágica paira sobre o cemitério! A noite escura é o melhor momento para um passeio romântico! Querida, eu queria te dar um presentinho! Ok! Eu não tô olhando! Pode abrir os olhos! Uau! É um kit de costura! Opa! Minha mão! Eu gostei! As costuras estão soltas! Não se preocupe, eu resolvo isso! Tá novinho! Você é um verdadeiro cavaleiro! Contorne este pedaço de papelão! Faça um pequeno caixão! Rosas luxuosas pra dentro! Um presente original para uma senhora sombria! Jack foi até uma floricultura! Ele quer escolher um buquê pra sua amada! Como posso lhe ajudar? Quero surpreender minha namorada! Talvez este vaso de flores? Ah, não! Sally tem um gosto diferente! Ai, ela vai adorar isso aqui! 50 lollibugs, por favor! Espera um minuto, por favor! Ah, não! Minha carteira tá vazia! Desculpe, mas sem dinheiro, sem buquês! Eu volto logo! Escondi algum dinheiro debaixo da casa! Eva! Achei! Uau! Aqui está o seu dinheiro! Sally vai ficar feliz! Opa! Muito cheio! Tecido limpo! Naquele é um vestido maravilhoso! Decole nossa roupa com patches! Primeiro encaixe! Que legal! Véu delicado! Você tá maravilhosa! Parabéns! Ai, eu não posso acreditar! Eu vou me casar! Oh! Parabéns pelo seu noivado! Obrigado, meninas! É um dia importante! Ai, ainda sem vestido! Vamos ajudar! Essas caixas estavam cheias de pano! Aqui! Isso vai funcionar? Clássico zumbi! Minha Sally merece melhor! Meninas, sem tanques e caixões! Me espera! Agora você vai ver tudo sozinha! Traga o Tully! As meninas fizeram um ótimo trabalho! Uau! Eu deveria ter acreditado em vocês! Nós dissemos a você! Experimenta! O que você acha? Hum? Excelente! Esse look é perfeito pro casamento! Yay! Finalmente chegou a hora! Lá está o nosso noivo, Jack! Uhul! Saudações, queridos hóspedes! Psss! Onde tá minha noiva? Ela vai ser em breve! Aqui está Sally! Querido! Querida! Você tá linda como sempre! A troca de anéis, por favor! Opa! Eles estavam no meu bolso! Estenda a bondagem de gesso! Molhe um pouco! Disponha os espaços em branco! Faça uma cabeça, orelhas e um nariz comprido! Minha abóbora na ponta do nariz! Ei, zero! Au, 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 au! Num cachorro vem socorro! Aqui estão os nossos anéis! Obrigado! Nosso casal ficou noivo! Parabéns aos noivos pela nova etapa na vida! Os blocos estão prontos! Aplique cola quente! Cubra nossa cama com pedaços de tecido! Estilo Sally e Jack! Adicione um pouco de papelão! Adicione algumas rachaduras! Gravação do nome! Pedras de mármore! Faça uma cama sombria! Bons sonhos garantidos! Montagem de imóveis não é uma tarefa fácil! Onde que eu coloco isso? Eu não entendo nada! Vou precisar de ferramentas! Que tal uma chave inglesa? Um monte de tábuas! E eu ainda tô confuso! É hora de ligar pra Antônio! Seu salvador está aqui! Vou te ajudar! Parece fácil! Nós vamos descobrir! Isso vai aqui! Vou lá! O que você acha? Você é o meu salvador! O prazer é todo meu! Bem-vinda ao nosso quarto! Você é incrível! Obrigado! Um bloco de espuma no horizonte? Desenhe o rosto de mini-jacks! Anexo ao quadro! Os bebês estão embrulhados em cobertores! Enrole com tecido! Uma aranha em vez de laços! Existe uma adição à família? Nosso casal decidiu ter filhos! E os bebês estão prestes a nascer! Eu tô preocupado! Quanto tempo? Esse bebê virá o nosso lindo mundo em breve! Ai, eu tô tão nervoso! Como que ela tá? Não espie! Parabéns, papai! Gêmeos? Gêmeos? Meus bebês! Você teve três gêmeos! Querida, obrigado por esse milagre! Ai, que tocante! Ah, árvores! Faça um bojo! Coloque numa teia! Vamos jogar trapos! Toma cuidado! Queime o sorriso de Jack! Afaste-se das minhas abóboras! O autônomo foi frutífero! Corvos querem abóboras! O corvo é muito astuto! Esse cão não pode lidar com isso! O que tá acontecendo, Zera? Intrusos! Afaste-se das minhas abóboras! Ei! Traga de volta a vassoura! Bom, eu vou te ensinar uma lição! Esse bicho papão vai te salvar de convidados indesejados! Mas esse corvo não se importa! Nosso blogger se tornou o prato principal! Retire a tampa plástica! Ah, qual escolher? Laranja e verde! Agora temos um pote de abóbora! Um par de laços! Ele vem com uma concha! Gosta de cozinhar! Sally decidiu preparar um jantar em família! Ligando o liquidificador! Opa! Eu vou ter que cozinhar no quintal! É ainda melhor do que uma panela! Vamos fazer uma fogueira! O primeiro teste... Ah, é gostoso! Faça um jantar romântico à luz de velas! Vou cobrir primeiro! Querida, por que tá escuro? É tudo por causa do liquidificador! Vamos ver... Que haja luz! Você me salva todas as vezes! E eles tiveram um ótimo jantar! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti